Música 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 Faldir Onde é que você está? Faldir, onde você está? Eu estou na Índia, Bati. Acabei de desembarcar. Filho! Eu não vou aceitar, Batinho. Eu não vou aceitar que ela se case com mais ninguém. Eu vim buscar a Maia. Eu vou levá-la comigo, Batinho. Espera, pra onde você está indo, Barroã? Pra casa dela. Barroã, não seja louco! Barroã! Não vai ter casamento nenhum, Batinho. Eu não me chamo Barroã. As forças da natureza te deram a mão. E me deram a ti. Tuas terra. Eu sou o céu. Que venham muitos filhos. E que eles tenham uma vida longa. E que nós possamos... Que nós possamos viver cem primaveras juntos. Este nó significa a união sagrada. Esse é o nó de Brahma. Com este nó, Deus amarra vocês. Um ao outro. Nada mais poderá separá-los. Esta pedra representa a firmeza dessa união. Que terá como alicerces a confiança, o respeito e a devoção. Sobe nessa pedra. Que nós sejamos firmes com ela. E que entre nós haja confiança, respeito e devoção. Agora você faz o juramento de fidelidade, Arash. Eu estarei sempre presente. Sempre contigo. Sogro, por que a noiva também não faz o juramento da fidelidade? Arash, Surya. Por que a noiva havia de fazer esse juramento? Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer, por acaso a culpa é dela? É claro que não. A culpa é do marido. Se aconteceu isso, é porque o marido não cumpriu o que jurou agora. Ele não estava lá. Se ela fugiu com outro homem, é porque não tinha ninguém olhando por ela. Mas como é que muitos homens podem saber se nunca foram traídos? Are, não podem. Por favor, Are, Baguandi. E essas palavras, esses pensamentos, não são nada auspiciosos para os noivos. Baguangkele. E agora vocês vão dar sete voltas em torno do fogo. E fazer os sete pedidos a Deus. Um pedido para cada volta. Que o nosso amor cresça e prospere. Que não falte alimento em nossa casa. E nunca falte forças para nós dois. Que a felicidade molhe em nossa casa. Que a prosperidade molhe em nossa casa. Que nasçam muitos filhos de nós dois. Que não falte nunca a devoção aos deuses em nosso lar. Que vocês possam usufruir da riqueza nos momentos felizes e os menos felizes. E que se mantenham sempre afastados dos cinco inimigos. Que sejam felizes em todas as estações da vida. Que esta água sagrada apague todos os erros que você tenha cometido no passado. Amém. 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 Ali Pampa! Ali Pampa! Senhor, amém? Senhor, amém? Senhor, amém? Senhor, amém? Senhor, amém? Senhor, amém? É um menino bonito, cheio de saúde. Carima, cantinho. Carima, quer pegar? Não, Maia. O ritual, Maia, calma. Carima, guie o meu. Carima... Carima, direta. Carima, guie. Carima, guie... Carima, guie! Carima, guie. Carima, guie. O NORMA, guie. Não sabe... era o seu pai que devia fazer isso? Mas como ele não está aqui, faço eu. O guio meu, para que o primeiro gosto que você sinta no mundo seja doce. Samyad, escute. Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido. Ele é tão pequeno, é pequeno. Não tão pequeno quanto deveria ser. É aqui. Parei, senhora. Espera que eu vou pegar a relva. Para que relva? Camila, tudo tem um sentido. Se Pandit estivesse aqui, ele poderia nos explicar. Eu não sei. Mas se os deuses dizem que tem que ser assim, nós vamos fazer assim. Mas não é o sacerdote que tem que fazer isso. Não, na rim, na rim não vem nenhum sacerdote. Davi, como é que a gente pode casar sem um sacerdote? Camila, nós vamos casar diante do fogo sagrado. O que pode ser mais poderoso que o deus do fogo? E não se viu? Para a gente fazer registro de casamento? Registro. Para que registro? Amigo, como é que a gente vai provar para os outros que nós casamos? Fá quando que ele é, Camila. Você está aqui. Eu estou aqui. O fogo sagrado está aqui. Quem é que vai duvidar disso? Ale? Mas não vai ter nada escrito. Tchau, Ló. Tchau, Ló. Tchau. 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 Para fazer um casamento com Gandalfaar, vá ao templo buscar o fogo sagrado. Espalhe a relva, Vilvachá, pelo caminho. Ofereça um sacrifício aos deuses. Tchau, Ló. Vamos, aos outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que o nosso amor cresça e prospere. Que a gente se ame sempre como agora. Que nunca falte alimento em nossa casa. Os votos feitos diante do fungo sagrado são definitivos. Ninguém diz um, ninguém separa, são definitivos. A família tem que aceitar um fato consumado. Isso é o que dizem os sábios e isso é o que está escrito no Kama Sutra. Camila... Adiante do fogo sagrado, eu te quero. Te aceito como tu és. Eu te quero. Te aceito. Como tu és. Eu te quero. 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 Você não está suficientemente preso. Exagerada. Deixa eu ver onde é que eu vou te prender. É onde? Que loucura, hein? Preso. Vem logo, vem. Hum? Eu vou me vestir pra você. Vem aqui, vem. Calma. Espera, tá bom? Sabe, Raul, você é perfeito. Eu jamais poderia ter encontrado alguém melhor. Amor. Chega, chega, pode ficar. Vem. Vem cá. Você é um homem muito especial. Muito especial. Isso. Vem, vem. Eu sou louca por você, Alguém. Sou capaz de qualquer loucura. Eu adoro quando você fala assim. Adoro. É? É. Vou falar muitas vezes. Sim. Eu sou louca por você. Não, não. Eu adoro. Você é um homem muito especial. Eu sou louca. Eu sou louca. Eu sou louca. Arquiteto? Não é? É um arquiteto aqui em Dubai. Esse cara é um milionário, Gokong. Tá sempre aqui. Faz pra passear. Já dirigi pra ele. Gostou dessa cor? Muito. Pra beijar muito você. Louca. Me beijava, hein? Espera. Onde é que tá minha bolsa? Cara, você tá me deixando maluco assim. Calma. Perfume. Próximo. Não, calma. Ah, o que é isso? Tá pronto. Tirar isso tudo. Vai? É. Tirar. Deixa eu vestir. Na cada botãozinho desse aí. Agora, vem. 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 Vem, linda, linda, linda. Vem. 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 É bom pra você? Ei! Ei! Ivone! Para com isso, Ivone! Ivone? 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 Você lembrou de trazer as joias? Trouxe! Hum! Ai, eu tô louca pra rever essas maravilhas! Eu vou te mostrar! São lindas, não? Ai! Elas são mesmo excepcionais, não são? Eu posso provar! Fique à vontade! Ai! 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 Cachorra! Louca, meu Deus! Piranha! Cadê? Ficarista! Cachorra! Vagabunda! Cachorra! Cachorra! Mato você, sua faca! Vagabunda! Vadia! Vadia! Vagabunda! Nunca mais você vai esquecer quem é Melissa Catore! Toma, vagabunda! Toma! Vadia! Vadia! Toma! 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 Mas a Melissa Ivone tem assunto, hein? Elas devem estar falando do Tarso. A Melissa não gosta muito de falar do problema do filho com ninguém, mas... Ela tem confiança na Ivone. Aprendeu, cachorra! Aprendeu! Olha bem! Olha bem! Minhas, confisquei. E da próxima vez que você chegar perto do rameirinho, você pensa bem, viu, sua cachorra? Você pensa bem, porque pode ser bem pior. Porque eu sei ser fina, querida, mas também sem ser... chave de cadeia. Não, 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 não... Não... Não, não... Não, não, não... Não! O que é que? Olá, voltei. Qual é a Ivone, Melissa? A Ivone? Sim. A Ivone ficou lá tomando a massagem dela. Mas você sabe o que é uma boa pedida? E aquela mulher, hein? Que maravilha! Aquela noiva do Dr. Castanho, adorei ela! Sabe que eu também adoro mulher que se garante! É, nós estávamos conversando aqui, né? Aquela tem uma autoestima lá em cima. É das minhas, meu bem. Essa é das minhas. Queridinhas, agora eu tenho que ir embora. Tem milhões de coisas pra fazer. Tem que passar no centro pra fazer a minha meditaçãozinha básica. Você medita, Melissa? Claro! Eu não consigo imaginar. Tenta, Nanda. Tenta! Eu vou apresentar pra você a Daisy e o Guto. E aí você vai acreditar. Tchau, meninas! Beijos! Beijos! Que figura! Beijos! 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 Amém. 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 Norminha! Socorro! Socorro que esse homem! Não te atorque! Quem sou eu! Eu! Sai! Laca! Laca! Me laca, cara! Sai! Eu te mato! Eu te mato! Laca! 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 Fadilha! Laca! 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 Atl kitsch! Isso é intrigante contra nós. Abel! Sua descarada! Abel! Você não põe mais espelha aqui dentro de casa, viu? Bem-suordinária! Abel, você tá envenenado. Isso é gente que for calúnia. Não aguenta a felicidade alheia. Abel, entende isso? Eu não sei como eu cheguei naquele lugar. Eu não sei. Eu fui sequestrada dentro de casa. Eu fui inconsciente pra aquele lugar, Abel. Olha, escuta! Sua descarada! Não vai ficar um filho de cabelo se quer ser eu aqui dentro dessa casa, sabe por quê? Porque eu... Eu, Abel, não vou permitir. Eu fui possuída por alguma coisa. Cala a boca! Porque não é de mim. Cala a boca! Foi alguém que fez um trabalho. Jogou esse trabalho ruim pra cima de mim. Porque eu não sou assim. Não é de mim, gente. Eu nem sei como eu chego naquele lugar. Tem gente que tem cara pra tudo, né? Tem a boca cheia e ele não se mete nisso. Quem é que tá falando isso, hein? Eu fui eu. Por que você tá juntando na minha vida? Sai fora, peruca! Calma, calma, calma! Olha aqui quem manda na minha boca. Eu vou o que eu quiser. Perdeu morrendo. Não, perdeu morrendo. Calma, perdeu morrendo. Calma, perdeu morrendo. Calma, perdeu morrendo. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Tá vendo? Olha a minha lingeria, Abel. Pra rua! A sua lingerie vai pra rua! A sua camisola vai pra rua! Tudo vai pra rua! Pra rua! Eu não quero um rastro de vagabunda dentro da minha casa! Aí, seu Abel! Revolou, seu Abel! Revolou! Revolou! Abel! 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 Vocês não tem o que fazer, não, ô bando de desocupado! Vão cuidar da vida de vocês! Eu sei de tudo, Maia. Sabe? Sabe? Sabe o quê? Mirage. Não é filho de Raj. Surya! É filho do Dalit. Kali. Kali! É filho do Dalit, Maia? Tio, Carol! Tio, Carol, calma. Tio, calma. Não fale mais, Surya. Kali! Mocas, Surya, te ameste com todas, Surya! Sai, Maia! Surya! Surya! Palsa! Palsa! Maria, babá Era tudo mentira Era mentira, como da primeira vez Você não está esperando ninguém Não está esperando filho nenhum Quem é você pra chamar alguém de falsa? Diga, Maia Você enganou o rajo Você enganou a família toda E ia enganar o resto da vida se eu não descobrisse Tira Mentira, tudo que você diz é mentira Você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho Parece que eu tropeço de uma vez Não é surar, Eva É mentira Mói de ódio de mim Desde que eu botei os pés nessa casa Mói de inveja Porque eu tive filho homem E você não deve Um dalizinho Eu tenho inveja de você Porque você tem um dalizinho como filho Prove Prove o que você está dizendo Porque eu posso provar que essa barriga é falsa Espere, Maia Espere raja conversar com o pai e com a mãe de Chivane Porque eles sabem de tudo Acabei de dividir o encontro com a mãe de Chivane Mentira É mentira Pergunte você a ela Tchau, aqui está o cartão Ligue para ela Ligue, Maia Pergunte Espere raja Espere raja descobrir Espere meu sogro descobrir que o neto que ele tanto ama não é um comerciante É um dalit Espere para ver o que ele faz com você Espere para ver se seu pai te aceita de volta em casa Espere você Espere meu sogro e seu marido saberem que essa barriga é de mentira Que você está rindo de todos eles Yanfar 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 Dita-ra Yanfar Dita-ra 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 O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? Yanfar Desculpa, o que é que gritaria? Indira O que é que gritaria essa? O nome está ligando de novo Como dois búfalos O que é isso? Raj Anda Vocês não conseguem controlar suas esposas? Que espécie de marido são vocês? Arebaba O que é isso? Uma falsa Infechosa Não merece, não merece a proteção de nenhum dos teus Arebaba Chucarou as duas O que é que está acontecendo aqui? Vocês querem ser devolvidas? As duas? Se vocês duas querem ser tratadas como búfalos Vão ser tratadas como búfalos O que é que está acontecendo aqui? Você está bem? De que? O que ela te fez, Súria? Sogra Mas desculpe Foi Foi um rompante de nós duas Arebaba Vocês não vão trazer essa energia de guerra para dentro da nossa casa Está tudo bem, amante É bom que esteja mesmo Para o bem das duas, hein? Tique Tchau Alô, venha Marinho, marido Me deixa aqui Eu levantar agora Você está sentindo alguma coisa? Diga, Súria Não esconda nada de mim Não É o bebê Ele está agitado, é isso? Fique Ele vai se acalmar Só me Me deixe solinho um pouco Tchau Alô Vamos deixar a Súria sozinha O que vocês discutiram, Súria? Ela não gosta de mim, marido Não acredito em nada do que ela disser contra mim Ela não quer que nosso filho nasce Mas ele vai nascer, Súria Ela não pode mudar isso Ele vai nascer Quando você está desesperada Quando já não se tem nada embaixo dos seus pés O céu desabando sobre a sua cabeça Você se agarra a qualquer sombra de esperança Eu me agarrei à sua modernidade Você disse pra mim que não era como a maioria dos indianos A mentira A mentira é uma mentira em qualquer lugar do mundo Sempre dói em quem é atingido Eu não acho bonito o que eu fiz, Raja Não é? Eu tenho muita vergonha Mas eu sou humana E eu te digo que fiz tudo isso Com medo de perder o seu amor Com medo Por mim Com medo pelo meu Pelo seu? Com medo pelo meu filho Com medo pelo meu filho Não Nérim Não era a verdade que você queria Essa é a verdade Aí está a verdade Mirash Filho do Dalit Eu nunca senti como se fosse dele No meu coração No meu coração ele sempre foi seu Meu mirash Um Dalit Marido O marido Marido Diga Minha boca Minha boca Minha boca Minha boca não consegue dizer Sokro 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 De Т Todo mundo Fim Minha bırak Minha E Minha 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 Não, não, não. 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 Maria? 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 Maria, não! Maria? 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 Mamadi! 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 Essa mulher contaminou nossa casa! Todos nós estamos impuros aqui dentro! Todos nós! Opa, que disse o Dalit? Mamadi, você tem certeza, está certo disso! Eu que tenho certeza! Está aqui! Está escrito aqui! Nesta carta! É o testemunho dela! Letra dela! Confissão dela! Só para o senhor que amava o Dalit! Meu coração está tão esmagado como uma ervilha debaixo da pata de um elefante! Bem que Pandit disse que ela ia trazer muitas lágrimas para nossa família! Maia! Maia, como é que você teve coragem de fazer isso com a gente? Ah, eu te recebi na minha casa! Como você fosse a minha filha! Só! E você era uma naja vestida de noiva! Seria muito melhor virar de tivesse casado com a piranha! Ali! Azunyadi! Eu não menti por mal! Eu nunca pensei como se eu estivesse mentindo! Porque eu amei muito o meu marido! E amei vocês também! Como minha família! Os deuses sabem disso! De quem? Pois é, Lakshmi! As histórias se repetem! Eu não sei do que é que você está falando! Na nossa família, ninguém nunca se envolveu com o Dalit! Não? Não! Alé! Você... Enganou a todos nós aqui! Olhe bem para esta casa! A todos nós! Você enganou a alma do meu filho Raji! A alma de Raji está aí vagando no escuro! E nunca irá encontrar as portas do paraíso! Nunca! Qual que ele é? Qual que ele é? Qual que ele é? Por que que isso está acontecendo comigo, mamadeira? Por quê? Saia desta casa! Saia! 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 Suleide! Suleide! Eu não sou mais responsável por você! Você não é viúva do meu filho! Você só é a mulher que desvirtuou... Desvirtuou a vida do meu filho! Aqui! Nessa vida! E na outra! Tem que... Vai embora! Saia! Eu já disse! Saia! Saia daqui! Saia! A única diferença entre vocês dois... É a maneira de interpretar os livros sagrados! Não sei! Eu... Eu estou... Arrasado! Nem que... Nem que o Himalaia... Tivesse desabado na minha cabeça! Eu não estaria assim, tão... Tão arrasado! Tão... O Lorde Ganesha... Eu sei que o que fiz não foi bonito... Mas eu estou sempre defendendo os costumes... As tradições... Mais que todo mundo... A me convencer que... Que eu fiz a escolha certa! Pra me convencer... Que não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim! Jancar... Não vai abelassar seu filho... Não vai abelassar seu pai... Não vai abelassar seu pai... Oh... Não vai abelassar seu pai... É... Amém. 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 O que você está fazendo com o miragem? Está rico. A culpa não é dele. Meu pequeno Krishna. Meu pequeno Krishna. O seu avô é um mulu. Ele dobrou seu avô. Perdoa. Meu pequeno Krishna. Luz da minha casa essa. Luz. Luz da minha casa. Luz. O fundo da minha casa da minha casa. Luz da minha casa. O fundo da minha casa. I'm in the mood for love Simply because you're near me Funny but when you're near me I'm in the mood for love Heaven is in your eyes Bright as the stars we're under Oh, is it any wonder I'm in the mood for love Why stop to think whether This little dream might fade We've built a love We've built a love We've built a love But for tonight to forget it I'm in the mood for love Why stop to think of weather This little dream might fade We've put our hearts together Now we are one I'm not afraid If there's a cloud above I'm not afraid to think of We've built a love We've built a love We've built a love We've built a love